Olá gente, com licença, não quero atrapalhar, desculpa tá aqui, tanto vídeo bom pra você assistir se foi clicar nesse, você tem que ter um pouco mais de cuidado mano, se você clicar nos vídeos ruins tipo esse, aí você só absorve coisa ruim na vida cara, enfim, vamos lá, hoje eu tava passando pelo Netflix, aí mano, eu passei pela internet o filme, falei caralho, olha só meu filme, um abraço pro Celbit que tá na thumbnail do filme, legal né, eu queria tá na thumbnail do filme, eu tava antes, tava eu, Júlio e o Igão, mas depois a gente fala sobre isso, você tá ansioso, calma aí, então aí eu abri o Netflix, vi o internet o filme e pensei, putz cara, faz tanto tempo que eu não assisto, eu só assisti na pré-estreia que foi em 2017, pra quem não sabe, internet o filme foi o filme que eu participei cara, se você tem alguma dúvida você pode procurar no meu Wikipedia tá, que lá tem tudo, aí eu vi o internet o filme no Netflix e falei caramba cara, eu quero assistir de novo, não tudo né, porque eu não vou assistir tudo aqui junto com vocês, mas pelo menos as minhas partes eu acho que dá pra gente assistir junto, porque eu nunca fiz isso junto com vocês cara, eu nunca falei sobre esse filme abertamente assim pra vocês, eu acho que nesse episódio de The Talking Dead, a gente consegue fazer isso, vambora, tô no Netflix, quem quiser assistir tá no Netflix, tá, eu sei que você não quer assistir, mas beleza, os youtubers mais populares no Brasil se reúnem numa convenção, prepare-se pra conhecer oito histórias cômicas da fama na era da internet, que sinopse né, mano eu sou linda olha, é verdade, o Mauro cara, o Mauro participa desse filme mano, olha isso eu não sei se eu posso ficar mostrando várias cenas, é, porque talvez eu tome um copyright, o filme não é meu, tá ligado, então tipo, eu não posso chegar e mostrar pra vocês assim, qualquer coisa, mas ai, que saudade mano, de gravar, eu lembro que assim, nossa mano, tá, depois eu falo, depois eu falo do filme, vamos logo pra minha parte, aqui ai, 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 nossa, que cabelo é esse Ted, que cabelo é esse mano, Jesus, olha isso mano, olha a nave espacial que tava na minha cabeça puta mano, sabe aqueles cachorro cabeludo mano, então, nada a ver, nada a ver, eu só queria saber se vocês sabiam qual que era mesmo mas então, essa foi a primeira cena do filme, só que foi a última cena que a gente gravou, na vida real, eu digo, né ai, beleza, os youtubers chegaram no hotel, agora eu vou ver a próxima parte que eu apareço, acho que é mais ou menos por aqui aqui, eu, boa, play tá muita confusão isso aqui, então vamos resolver tá muita confusão isso aqui vocês já sabem como é que a gente vai decidir isso aqui, né começa agora as apostas que mudaram a humanidade vai da merda ah mano, tinha o Céus Portioli no filme, sabe, tinha o meme do gatinho por que que flopou, cara tipo, teve uma galera que assistiu, até que tiveram bastante pessoas que viram mas a nossa expectativa era mais, né então é por isso que a gente considerou como um filme que flopou um pouco mas olha que filme legal, mano olha isso ah, não, não quero ver isso não, 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 isso, isso eu não vou, não vou não tem como relembrar, não tem porquê ah, sim, eu fiz o desafio da canela, mano mano, meu Deus meu Deus sério, eu quase, tipo, eu engasguei mesmo assim isso não foi só atuação, não, eu quase morri com o desafio da canela eu nunca tinha feito o desafio da canela na vida fui fazer aonde? no cinema eu me privo pra fazer coisas onde devem, né o que mais tem aqui? eu não tô lembrando muito bem dessa cena eu acho que a gente tava fazendo uma competição pra saber quem que ganhava um ingresso pra viajar eu acho que é isso é, pegaram a barbarinha barbarinha, lembrei ela mesmo essa essa é a barbarinha eu beijei a barbarinha, né, lembrei e lembrei inclusive, Polly, um beijo pra Polly, adoro a Polly, cara, até hoje eu sou muito amigo dela porque ela me ajudava muito, assim, nas cenas eu nunca tinha tido experiência nenhuma de cinema, tá ligado? então, e ela já vocês devem conhecer ela de ou Malhação nossa, inclusive ela fez a Malhação que eu assistia, mano Malhação ID adorava Malhação ID, velho foi a única que eu assisti e ela tava e tal então, eu já adorava ela e depois passei a gostar ainda mais quando ela foi muito humilde comigo ela ficava tipo Lucas, olha eu tô vendo que você realmente sabe fazer isso então, tipo, fica um pouco mais calmo na cena ou então ó, aqui você vai precisar ela me ajudava além do diretor ela me ajudava também porque ela fazia o par comigo, né ela era a minha namorada no jogo filme jogo, eu sou tão gamer que eu falo jogo mas tá, vambora vamo avançando aqui, ó eu não lembro mais aqui eu bebendo era tudo chá, ok? a gente não bebia mesmo, assim porque senão ia todo mundo ficar bêbado de tanta cena que repetia mas eu tinha que ficar bebendo deixa eu ver ó, 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 ó aqui tem uma cena de mega atuação vamo ver se eu atuei bem eu não lembro porque a última vez que eu assisti eu tava meio, tipo, aflito sei lá, eu não gosto muito de me assistir e tal mas agora eu tô mais calmo vamo ver eu vou sério? então vai, ué não é assim se vai, vai eu preciso de um estímulo dar uma coragem alguma coisa do tipo pra dar um negócio olha lá, chá vai, Teddy vira essa tequila e vai embora pegar a barbarinha vamo uau que isso snapchat Jesus, o Chris tava no filme também, mano então, assim pra mim era a melhor coisa gravar esse filme porque eu tava cheio dos meus amigos ali, mano tava cheio dos meus amigos acordava às 5 da manhã pra fazer a cena externa acordava, era triste mas depois chegava lá era da hora, mano a gente ficava o dia inteiro gravando é sério, mano é tipo a rotina de quem grava filme é absurda é muito pesado aqui, o diretor tinha pedido pra eu fazer basicamente o seguinte Teddy, você vai passar pela balada toda enquanto você dança e enquanto você é simpático com todo mundo tá ligado? e aí o resultado foi esse aqui, ó ok, olha aí ó, vamo indo à balada gordofóbico desculpa e o que que é aquilo? aquilo é uma dança? que coisa escrota, Rafita realmente é uma dança muito escrota vergonhosa, eu diria eu não chamaria de dança pra mim é só um ataque cerebral e agora ele vem com um golpe baixo ó, 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 ó é o famoso bafanã nunca o modo utilizado eu tava falando nada pra ela tipo, nessa hora eu tava tipo pô, olha, 10 e meia já, né acho que umas 11 devem liberar a gente, né se pô, aqui não vai errar essa cena também e o pessoal liberta olha a parte que isso, cara ok, eu danço meio escroto e tal e é muito vergonhoso mas olha o Mauro repara só no Mauro aqui geralmente a entrada foi meio dura olha ela voltando agora com o Dope substância proibida ninguém faz essa dança desde 2000, mano ó, 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 ó vai virar, vai virar, vai virar olha lá ele preparou vai atacar vai pra cima de novo vai chutar que isso que isso, que isso que isso beijei eu não preciso ficar tímido quando rola beijo e tal porque eu sou um ator, né, mano você pode pesquisar no meu wikipedia que tá lá ator meu Deus, meu Deus muito ator, mano muito ator e não era beijo de verdade, tá sério, tipo, confia em mim, mano era tudo técnico mesmo não rolou língua e nenhum beijo e nenhum beijo não rolou não rolou nada eu vou te dar uma noite inesquecível meninas, se alguém fala isso pra vocês, mano corre, velho corre, vai embora, mano sai da balada ou chama a polícia tá, aqui eu eu vomitando depois da balada, tá depois que eu beijei ela eu vomitei tudo hum, hum nossa ô, de novo eu fiquei beijando o filme inteiro, mano meu Deus meu Deus olha o filme gordo meu Deus meu Deus meu Deus uma outra curiosidade também eu sei que vocês não perguntaram nada mas a produção ficava muito puta com esse cabelo, cara olha aqui, esse cabelo meu cabelo era, tipo, muito grande sério, tipo, era um nível absurdo assim, de tamanho e ele tampava hoje também, né hoje eu cortaria o cabelo pra fazer um filme mas vocês estão vendo que não dá pra ver muito bem a minha reação porque, tipo, não dá pra ver nem minha sobrancelha direito era basicamente isso lá só que no filme as pessoas têm que ver, né, mano tem que ver a reação então eu tava sempre, tipo eu fazia alguma coisa antes de fazer eu sempre lembrava de passar assim ó, a mão pras pessoas conseguirem ver se eu tô puto se eu tô, tipo, espantado se eu tô, sabe e não dava por causa da franginha então, mano quase que eles cortaram o meu cabelo lá, mano tipo, eles quase, tipo me convenceram a cortar no meio do filme quase o aparelho de cabelo cortado porque realmente era muito difícil, mano fazer com esse ninho de pássaro na cabeça, né ok, estou eu aqui depois de ter com a barbarinha toca o telefone olha, olha o action do cara é action que fala, não é act é act olha o act do cara olha o acting, ó olha só ó porque cinema, cara cinema, a câmera tá aqui, ó ela tá muito perto de você tá ligado? tipo, não é igual o teatro que você pode, tipo ó o celular tá tocando? nossa, deixa eu ir lá atender não, cinema é tipo assim, ó o celular tá tocando aqui e você sabe, só um olhar, mano já pegou pra caralho na tela é muito grande a tela então, você tem que tomar muito cuidado e eu, antes, nessa época aqui eu era muito um personagem no YouTube era tipo fala aí galera, aqui é o Ted hoje eu tô aqui com vasco então, pra eu me conter foi muito difícil vocês não tem noção, mano hoje em dia eu até que faria um pouco mais fácil porque eu sou muito mais tranquilo hoje mas na época eu era muito doido, mano crack hum, era bem, ah, é um vídeo meio vazado eu acho olha lá, o Tito que era o Júlio pelado, Jesus olha aí, o gordíssimo, cara e depois fui emagrecendo durante o filme tanto é que aquela primeira cena que vocês viram eu chegando com os moleques foi a última cena gravada e eu tô mais magro porque eu basicamente ah, não, não vou ver isso não vai por isso eu de cueca, não não, não tem condições, cara não tem condições olha, olha não tem condições não tem, não tem eu tava tentando procurar alguma coisa minha acho que era meu Deus, muito gordinho, mano hoje eu tô mais isso que é foda ok eu descobri que ah, minha camiseta tá embaixo dela e aí mais uma cena pra zoar gordo vamos zoar gordo, galera olha só tentei tirar rasgou deu uma merda total ó olha isso meu Deus é isso aí, cara muito bem, né aqui eu tem celbit depois do celbit vem eu aqui, ó olha, o celbit é raptado assiste esse filme, mano eu não lembro muito bem dessas cenas eu não prestava muita atenção mas olha lá eu saindo do quarto essa era uma fã de youtubers olha essa cena uau isso é muito Iron Manch saindo da padaria e indo pra Avengers referência errada desculpa não consegui pensar em outra ah, eles tão rindo de mim porque vazou o meu vídeo com a barbarinha foi isso aí eu olho e ficou tipo meu Deus meu Deus não, 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 não não, não não, não, não 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 tem condições de eu colocar isso no meu canal perde a manutenção jesus 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 ai o celbit tipo não tem nem palavras e eu nem ligando nossa eu que isso que isso não há necessidade de um filme pra criança desse é muito pesado campeão campeão o que aconteceu com essa camiseta ai barbarinha tava com fome qual que foi vai tomar no nossa que isso olha o drama mano mano tipo de três palavras duas era palavrão no meu texto por quê eu acho que foi eu que adaptei ele não tinha tanto palavrão assim no texto só que eu tava vivendo o personagem eu tava realmente puto com eles porque eles filmaram né foram eles que filmaram e colocaram na internet aquilo ó sai puto meu deus cara eu fiquei eu fiquei realmente preocupado com a menina não era nem por mim não tava nem aí pra mim tipo a minha imagem tudo bem e tal mas o foda era ela e ela ia descobrir que eu fiz isso só pra ganhar passagem e eu não queria isso porque eu realmente tava gostando dela e daí eu fui lá no quarto pedir desculpas olha lá olha só e eu indo procurar a câmera escondida olha as piadinhas aí a câmera aí a câmera tava no urso a gente fez essa cena umas quatro vezes e eu quebrava a câmera aí o cara da produção tinha que ir lá e arrumar ela de novo aí depois eu quebrava ele tinha que ir lá e arrumava de novo é foda mano ficar errando é uma merda por causa disso tem que ficar arrumando tudo de novo você não precisa mais ficar aqui agora é drama hein você já conseguiu sua passagem pode ir embora não mas você acha que pra mim é fácil também você acha que eu queria ter um vídeo meu transando com uma gorda transando com uma gorda milita mesmo poli que isso Ted que isso que isso ninguém sabe eu me fudir nessa história você já assistiu eu não vou falar que eu assisti pegar e ver eu vi um pouquinho só eu quero ver hum não é muito constrangedor você não vai querer ver deixa eu ver logo te mostrar mas olha só eu tava bêbado ontem então se meu desempenho foi baixo eu tava bêbado O que? Ah, mano, para, velho. Pior que isso daí vai ficar pra cima, que ódio, mano. Minha vida, merda. Então eu já tava gostando dela, ó, de verdade, ó. Eu já tava gostando, eu queria que ela me perdoasse de verdade, e a gente continuasse. É aí, começa o drama, vai. Uh. Uau. Você duvida que eu falaria isso de novo pra você? Puta. Eu shippo muito, velho. Alright. Ai, essa foi a cena mais dramática que teve num filme inteiro, assim. Eu fiz a cena mais dramática e barra romântica, sabe? E eu senti que eu consegui fazer bem, mano. Agora, olhando depois de três anos e tendo esquecido de tudo, toda dificuldade que foi pra gravar, todas as vezes que a gente repetiu, assistindo agora, eu acho legal, achei legal. Fiquei orgulhoso até, mano, do que eu fiz. Bom, então esse foi Luquinhas da Web, fazendo um filme. Eu sei que não foi todo mundo que assistiu e tal. E se você é criança, talvez seja melhor você nem assistir mesmo, quer ver qual que é a classificação do filme, mano? 14 anos. É, 14 anos. Mas tem muito palavrão e a putariazinha ali, né? Tem o de cueca. Todas as minhas partes de cueca vocês pulam, tá? Eu acho que aí o filme fica bom. O pessoal fala que o filme é ruim e tal, não sei o quê. Eu não achei que o filme foi ruim. Eu não achei o filme ruim. Talvez o que pecou um pouco é que ficou meio confuso, porque são oito histórias juntas num filme só e a galera ficou meio tipo, caralho, mas... Não era ele que tava beijando a barbarinha? Agora já pulou pra uma outra história do Cellbit com o Chuck Norris no elevador. Sabe? Eu não sei, mas eu fiquei muito feliz de ter gravado, mano. Foi uma mega experiência que eu... Eu sou, assim, eternamente grato pelo Rafinha, mano. Eu juro que pra sempre eu vou agradecer, porque não é todo mundo que dá uma oportunidade dessa pra youtubers, mano. O que que eu fazia na internet nessa época? Foi 2016. O que que eu fazia? Gameplay. É basicamente o que eu faço hoje também. Só que aí, tipo, veio um cara grande como o Rafinha Bastos, grande na indústria do cinema. Foi lá e me deu essa mega oportunidade de fazer um filme, mano. Ô, puta que pariu, mano. Quem que faz filme pro cinema? Qual o porcentagem das pessoas que fazem filme pro cinema, sabe? Que sonho, mano. Mas, enfim. Então, o Conversão do Ted dessa semana foi esse. Espero que vocês estejam gostando dessa série que eu tô... Que eu voltei com o meu canal, que é pra trazer um pouco mais sobre mim. Coisa sobre mim, né? Que eu acho importante vocês saberem também. Enfim. E o episódio de hoje foi esse. Um pouco da minha trajetória nas telonas do cinema. Agora eu vou ter que ir embora. Mega beijo, galera. Até amanhã. Muito obrigado. Ah, não coloquei o óculos do like. Eu sou um vagabundo, né, mano? Ah, dá like no fim, então, cara. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.